Pessoal, trabalhando, fazendo reunião de roteiro pro canal, oi, filhas, nossa Cris, olha, elas ficarem encaminhadas O Cris, tá com alergia no bigode? É. E o que que é isso? É falta de suco de xoxota Michele, ajuda ele. Não, cara, eu não vou fazer parte disso. Não pode fazer parte disso, cara. Esse frio não tá muito bom pra suco, tá melhor pra caldinho de xoxota, buffet variável, supinha de xoxota, né? Vai, que essa dá ele, que essa, você não quer ajudar ele? Eu não, eu não, ajuda você, querida. Não, ajuda, não, ajuda. Você ajuda? Eu tenho um restinho aqui. Fala, agora fala. Não, não, se aqui tem um suco de xoxota, o que sobra? Aqui embaixo sobra o quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema? Só um pedacinho? O que que sobra? O que que sobra? Ai, que nojo! Sério? O que que sobra? Não, não, não. O que que sobra? Eu perdi, eu perdi. Eu vejo o grego. Ai, não! Era melhor ter perdido. Cris, quer uma banana? Quer! Cris, quer de novo uma banana? Quero! Peraí, peraí, eu quero filmar! Nossa, mano! Tava diferente. Cris, quer de novo uma banana? Quero! Olha, olha. Terminou agora a reunião de roteiro e eu só queria deixar aqui a minha vontade de comer lentilha. Eu tô com muita vontade de comer lentilha. Por que que eu tô com desejo de comer lentilha agora? Eu não tenho lentilha. E não vai ter, tão cedo. Eu queria... Lentilha! 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 Lentilha!